E sejam todos muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online soccer manager. Espero que todos tenham um ótimo fim de semana com ótimos resultados e que nós também. Ora bem, vamos começar a jogar e no modo carreira temos já um adversário de peso. Vocês ainda não viram, mas o nosso adversário de hoje é Medinas. Ele está em primeiro, está isolado no primeiro lugar, joga em casa e nós vamos montar um 5-4-1 extremamente defensivo para tentar empatar o jogo, pelo menos, não é? A ideia era conseguir pontuar, o árbitro é vermelho, é um jogo muito, muito complicado. Lembrem-se que nós assistimos aos jogos através do simulador do telefone. Isto é a versão do computador, esta é a versão que vocês provavelmente mais estão habituados, que é a do telefone, do celular, é tudo igual. O jogo é o mesmo, alguns treinadores jogam no computador, outros jogam no telemóvel. Vamos jogar contra a Boca Juniors, equipa do Medinas, que seja um ótimo jogo, que ganhe a melhor equipa. Vamos começar. Bora lá, Beifica, confiamos em ti. Vamos a isso. Muita conversa, agora é a ação. Começa então o jogo, a primeira oportunidade é da Boca Juniors. Nós montámos uma tática de 5-4-1-A, extremamente defensiva, muito, muito defensiva. Posso dizer que as duas primeiras barras estão muito baixinhas, muito baixinhas mesmo. Vamos ver se resulta ou não, logo se fará. Uma grande bola, um brigo para a equipa do Boca Juniors, podia ter feito aqui o primeiro golo e não fez. Nós já temos dois cartões amarelos, fomos em dureza normal, não arriscámos na agressividade. Temos agora a nossa primeira oportunidade. Coluna falha e 0-0 a manter-se. Grande bola para eles, Boyé é quem vai tentar superar o guarda-redes. Lá vai ele, Boyé e falha também. Portanto, 4 remates para a Boca Juniors, um para nós. Está um jogo com grande pendor para o lado deles. Temos agora uma lesão do Luizão. Entra o suplente Correia. Nós, para este jogo, rodámos muitos jogadores. Estamos a jogar com vários jogadores suplentes. Por exemplo, o melhor guarda-redes. O melhor avançado. Alguns médios também estão a descansar. Porque este é o jogo tendencialmente mais difícil, que é fora de casa, contra a equipa mais difícil. Contra a equipa que está em primeiro. Portanto, aquilo que eu fiz é estacionar o autocarro, tentar defender, aguentar o resultado. Podemos não conseguir. Mas eu acho que é uma estratégia plenamente válida a longo prazo. Temos uma substituição para o adversário. Os minutos vão passando. Estamos a entrar nos últimos minutos. Mas temos agora uma grande oportunidade para Palácio. Pode fazer 1-0, mas não fez. Falha outra vez. Domínio total do Medinas. E nós estamos a aguentar o resultado até o momento. É esse o nosso objetivo. Mas temos agora uma oportunidade para eles outra vez. E é, mais uma vez, Neste caso vai à trave. A bola foi à barra. E temos mais uma oportunidade ainda. O Medinas está-nos a pressionar muitíssimo. Infelizmente vão todas as bolas para fora, à trave. Defendidas pelo guarda-redes. Tudo e mais há uma coisa para mantermos 1-0. Será que mantemos? Mais uma substituição. Está quase a acabar. E termina o jogo. 0-0. Malta, grande resultado para nós. Este foi um resultado de eficácia. Portanto, eficácia ou falta dela, não é? Nós queríamos pontuar e pontuámos. Roubámos pontos ao Medinas. O Medinas, de certeza, que está chateado com o resultado. E nós estamos contentes. Porque conseguimos rodar a equipa. Manter 1-0. Ele também jogou numa tática de 4-2-3-1. Uma tática de remato à vista. E também, se calhar, foi por isso que não foi tão eficaz. Nós jogámos com uma equipa alternativa. E agora temos dois jogadores que levaram a acumulação de cartões amarelos. Que era o Coluna e o José Augusto. Como veem, descansámos os dois melhores médios. Descansámos o melhor avançado. O melhor guarda-redes. E na defesa, só descansámos o Correia. E nem sequer conseguimos. Porque tivemos que utilizar todos. Porque o Mozart estava suspenso. E nem sequer pôde ser convocado. Portanto, mas foi bom. Foi bom. O resultado foi muito bom. Embora injusto. Porque fomos massacrados. E a muitos resultados 0-0. Ora bem, Canja ganha 2-1 ao ADA. Temos o Linick Thelma a empatar a 0 com o Carlos Grativol. Medinas empata a 0 contra nós. David José empata a 0 com o R. Pirro. O Messi CR7 empata a 0 com o Estrilho. O Simões ganha, volta às vitórias, contra o Johnny Costa. Temos o Mr. Zonin a ganhar 1-0 ao Andrei. E por fim, Rafa perde 3-1 contra o Rodas Minas. Temos então 8 treinadores em zona de passagem. Quem está aqui na linha de água é o Canja com 22 pontos. Nós temos 26. Foi um empate importante contra o líder. Reparem, dos primeiros 7 classificados, aliás, 8 classificados, nenhum ganhou. Porque o Estrilho estava em 8º. Portanto, os primeiros 8 classificados da Liga, nenhum ganha. Isto mostra também o equilíbrio da Liga. As equipas aqui mais para baixo a fazerem pontos. Isto tudo é muito bom para a competição. Para valorizar a nossa competição. Melhor plantel. Neste momento é o do Estrilho. O Estrilho está a fazer aqui uma bela evolução de plantel. Ele que está fora neste momento. Se acabasse agora o Estrilho não ia à final. E ele é um grandíssimo treinador. Portanto, é bom para a competição ele chegar à final. Mas não desprezando os outros. Porque toda a gente aqui é muito bom treinador. Portanto, toda a gente aqui tem experiência o suficiente para mercer estar numa final. Mesmo o Canja, que é um treinador que está sem grupo, é claramente um treinador de outro grupo, não é? É claramente um treinador que já teve uma conta bastante experiente. E está aqui na sua estreia. Mas ele até diz ligas competitivas apenas. Portanto, está aqui a mostrar o que vale. e aquilo que já conhece da OSM. Ora bem, vamos dar aqui um saltinho na Liga 2. Portanto, na outra meia final. E neste momento lidera ainda Zé Tigres. Ele tem liderado a Liga praticamente toda. Desta vez ganhou ao Leandro Paiva. Portanto, resultados. Mister José perde em casa contra o Pinto Blue, que é o plantel mais valioso. O Pinto Blue está em oitavo. Está a tentar subir. Depois temos a Rusilaine a perder na sua casa contra o grande Cascão. É pena a Rusilaine perder, mas o Cascão é um adversário difícil de me bater. Temos o Zé Tigres a ganhar 1-0 ao Leandro Paiva. O Liljip empata a 0 como tu usá-lo em Severino. O King empata a 2 com o Renato Paiva. Temos o João Rodrigues a ganhar 2-0 ao Duarte Inácio, que estava em segundo. O Mauro ganha 1-0 ao Uruguainense. E temos o Banharista a empatar 0-0 contra o Jorge. Grandes resultados. A liga continua muito equilibrada na mesma. Aqui há alguns treinadores que já estão a ficar afastados, porque o oitavo classificado tem 26 pontos. Não é fácil agora alcançar estes treinadores. Há muita gente em zona de passagem ou perto disso. Não está fácil garantir os 8 primeiros lugares. Temos aqui muitos treinadores talentosos a lutarem para passarem à fase seguinte. O Pinto Blue tem um plantel muito valioso. Agora chegou ao oitavo lugar. Se acabasse agora ele chegava à final. Mas não acaba agora. Ainda há muito pronto por correr. E o Pinto Blue tem um plantel já de 610 milhões. Está a fazer aqui um belo trabalho, um belíssimo trabalho de evolução de plantel. Ora bem, maltinha, como eu quero fazer amigáveis no campeonato regional. E antes que chegue às 11 horas, que penso que simula e muda o evento. Está por acaso acho que é o fim de semana toda. Mas pronto. Vamos já ao campeonato regional. Hoje jogamos em casa contra Miguel Félix da Silva. Portanto, o Miguel é o nosso adversário. O árbitro é vermelho e jogamos em 4-3-3. Só a vitória importa. Eu fico com muitos nervos nestes jogos. E pronto. Nós estamos muito pressionados para ter uma boa classificação. Ih, é que me carasso. Anulado. Anda lá, equipa. 0-0 ao intervalo. Precisamos de um golo, malta. Precisamos de um golo. Andem lá, caraças. Empate. Péssimo resultado. Mas não fizemos para mais. Mau jogo da nossa equipa. Bom jogo do Miguel Félix. Mau jogo da nossa equipa, malta. Vamos fazer aqui amigáveis. Temos aqui os jogadores mais jovens. Deixem-me fazer os... Neste caso vou fazer todos os amigáveis possíveis. É muito importante fazer amigáveis neste tipo de competições. Portanto, eu vou agora aqui aos amigáveis. Porque apesar de não parecer, está a haver um evento. Em que cada vitória vai melhorar muito a nossa equipa. Portanto, vão ver neste exemplo o quanto eles vão melhorar. Portanto, só 20... Ai, perdemos. Ai, até não amigável perdemos. Deixem-me lá mudar um bocado a Tati. Vamos tentar de novo. Contra o próprio Miguel Félix da Silva. Um igual. Mas reparem a quantidade de melhoria que os jogadores fazem. Doze remates assim. Vou atualizar. Contra o Tuga Pro. Aqui ganhamos. Reparem as melhorias fantásticas. 75, 77. São melhorias muito altas. Felizmente a mudança tática já... Eita, Fónix. Empatámos outra vez. Passa-me com isto. Portanto, o último amigável foi com o Moreira. Onde é que está o Moreira? Empate. Mas ainda continua a melhorar bastante. Vamos para os jogadores a treinar. Vamos. Eles melhoraram bastante. Mas eu não noto assim tantas melhorias. Mas pronto. Enfim. Estou chateado com isto. Porque empatámos. E jogámos mal. O Miguel até podia ter ganho. Se o golo anulado contasse. Não estou nada contente. Como as coisas têm corrido. Nada, nada contente. Ora bem. Olhando então para a classificação. Do campeonato regional. Estamos muito mal. Felizmente o Destroyer perdeu. O que foi bom. Isto é um campeonato regional. Vai ser muito equilibrado até ao fim. Reparem que empatámos. E podíamos ter perdido. Contra o treinador que vai em último. Portanto, todos têm super qualidade. Independentemente da classificação que esteja. Ora bem. Esta batalha termina. Este é o último jogo da batalha. Voltámos a jogar em 4-5-1. Porque não temos mais jogadores. E começamos a ganhar. Gol do Lewandowski. Que nunca marca golos. A batalha está perdida. Independentemente do nosso resultado. Mas era bom acabar em grande. Com uma vitória. para mostrar que temos qualidade. E agora deixa-me desempatar. Gol do Arrascaeta. Gol. Boa. Boa vitória. 2-1. 12 remates a 6. Vitória mais do que justa. Contra 4-3-3. Que não se deve usar fora de casa. Olhamos aqui para os nossos resultados. O Nuno perde. 2-1. Podia ter ganho. Não teve sorte nenhuma. O Rui empata a 2 em casa. Um jogo equilibrado. O Jorge. Joga muito. Joga bem. Joga muito bem. Fora de casa. Grande jogo. E podia ter ganho. E não ganha. E aqui o David perde em sua casa. David horrível. Muito mal mesmo. David com 7 derrotas. Estamos a falar de uma equipa de objetivo 3. Nós fomos os melhores aqui do nosso grupo. Demos 6 pontos positivos. Tendo em conta que éramos objetivo 9. E fomos o melhor plantel. A seguir ao Nuno. O Nuno agora no fim teve melhor. Evoluiu o plantel. Foi um bom trabalho nosso. Mas como equipa. Como equipa tivemos muito, muito mal. Muito mal desde a evolução do plantel. Aos resultados. E também, como é óbvio. Tivemos azar na batalha. Tivemos azar a batalha toda. Batalha que eu para eles. Foi quase trigo limpo. Mas obviamente também a sorte procura-se com melhores jogadores. Se tivermos melhores jogadores. A probabilidade de sermos mais eficazes também é maior. Ora bem. Resultados das batalhas. A batalha lá de cima já desapareceu e ganhámos. Esta ganhámos 72-60. Termina assim a batalha. Equipa está de parabéns. Fizemos uma batalha estável. Segura. E cumprimos aquilo que tínhamos a cumprir. Aqui perdemos. E perdemos bem. 81-48. De mérito próprio. Da nossa equipa. Podíamos ter feito muito mais. Temos de ir a ele ações. E algumas conclusões. Neste momento tivemos alguns treinadores que se tornaram inativos. Que vão sair do grupo. É o caso deste treinador. E do Bruno que perdeu um bocado a motivação. O Bruno Costas. O David. Não sei até que ponto. A gente tem discutido muito esta decisão. Porque é um treinador que está a ter muita dificuldade nos resultados. Ele é bom rapaz. Às vezes fala connosco. Mas em termos de jogo. Está a ter muita dificuldade. A fazer bons desempenhos. Terá de ser uma decisão ponderada. O que a gente irá fazer em relação ao David. Não me parece também justo estar a encostá-lo das batalhas. Portanto logo saberá como é que a gente vai fazer as coisas. Malta um abraço. Até amanhã. Obrigado a todos por estarem connosco. Maltinha. Põe o nosso canal deixando um likezinho no vídeo. É muito simples. Partilhem o nosso canal com os vossos amigos. Se quiserem tornem-se presidentes do canal. Tem várias vantagens. Uma delas é poderem participar nos nossos campeonatos. E podem deixar uma doaçãozinha. Uma esmolinha. Aqui ao nosso canal. Um apoiozinho. A gente agradece sempre. Fica registado nestas últimas doações. E fica registado na nossa plataforma oficial. Está no primeiro link da descrição dos vídeos. Também é malta.